Boa tarde meu povo, hoje aparecemos aqui tarde, não filmei cedo a gente no acampamento mas a gente foi na rua buscar, na rua não né, na vilinha, buscar gelo que faltava pra gente colocar na carne, na cerveja e agora tá chovendo, pingando aqui no acampamento, acabamos de chegar e provavelmente né, é o último último vídeo do acampamento, mas vamos lá, tenho que buscar a isca e pra gente pegar um peixe maior na noite e vamos tá gravando aí, é mudança de tempo, diz que é bom pra peixe né, vamos ver né vida vamos ver, vamos ver o que tem pra hoje, nossa minha gente, isso é bom demais, isso é muito gostoso eita que tá uma bagunça que tem que arrumar tudo isso aqui, né vida, as coisas que molha lá ó, nós enfiamos embaixo da lona, mas nós chegou já meio tarde que tava moendo a beirada da barraca e não é impermeável olha rapaz, tem seis ainda e a taxinha, rapaz, agora tá lá ai meu Deus, eu comprei refrigerante pra mim né, que eu não tô doida tamo morto, agora nós vai pegar a isca do último dia, só que nós tá cansado, viu que nós já lavamos esse barco, que é emprestado, então a gente tem que devolver limpo né, tem que ter consciência que vambora, pô eu quero saber cadê elas, vazaram, será? olha lá, não gosto da água, só a cabecinha de fora, morro brava boa olha lá Olha lá, lá na frente. Deve continuar brigando aqui. O que você me diz, vida? Com a mudança de tempo. Chover, como se diz, né? Como é que é? Tá alto pra roçar, baixo pra carpir, molhado pra queimar. É, mudou o tempo, tá ventando demais. Vamos ver se vai conseguir, pelo menos, pegar uma isca, né? Porque de noite tem que a gente tem que pescar. Mas tá difícil. Olha o vento. Venta demais, demais. O meu não tá puxando, né, amor? Tá, tá puxando. Acabei de fazer uma massinha. Pegando que é bom nada. É, mas a massinha não entra. A massinha não entra não. Só não prenda se não tiver. Verdade. Eu vou filmar a gente pegando a isca hoje, não. E depois eu mostro só o tanto que a gente pegou no viveiro. Porque tá ventando e nós tá tarde pra pegar a isca e nós temos que pegar muita isca pra hoje ainda. Falou? Agora eu mostro pra vocês o tanto que a gente pegou. As lontra. Comendo peixinho. Comendo piranha, amor. Vermeim na boca lá, ó. Comendo piranha? Ah, pegou mesmo, cara. Comendo piranha. Isso aí, acaba com elas. Olha, tem que acabar com as piranhas aí. Que elas não deixam de pescar. O clima mudou, mas a vontade de pescar continua mesmo. Vambora, pão! O dia nem se foi. E já é o primeiro. E quem que pega? O véio. O véio aqui é embaçado. O véio é embaçado. Ih, escapou. Isso aí é o véio do rio. É o véio do rio. Escapou na hora certa, né? Do barco. Aí, velhinho. Isso aí é bom. Que peixe mais estranho que veio, hein? Ó. A véia pegou um palmitinho, hein? Levanta mais que eu vou dar a minha linha, preta. Pegou minha linha. Levanta mais, dá um... Isso. Olha aí, ó. Tá aqui em cima, né? Pegou um palmito. Olha lá o véio. O véio fisgando o outro lá. Não, não. Pode desligar, tio. Pode desligar. Pode desligar que eu tô clareando aqui, tio. Aí, eu vou tirar agora, né? Porque... Não é sempre... Não é sempre que tem um... Um palmito. Olha lá. E o outro lá amarrado. Tá amarrado? Esse veio pro lado do barco. Por isso que eu achei que não... Escapou lá, mas tem um amarrado aqui. Tinha soltado. Não é escapou. Boa. Boa. Consegui com a mão esquerda. Pequeno, mas... Já é o primeiro, né? É. Valeu. Quem foi que pegou? É pequeno. É pequeno, mas pequeno. Pegou. Pegou um pequenininho. Pegou o levy. Soltar esse, né? É. Vamos soltar esse, porque fazia alegria. Alegria de outro pescador. Olha aí. É. Como diz o... Tirando, meu belguerinho. Como diz o velho. Mas eu vou soltar mesmo, que é muito pequenininho. Tadinho. Ah, buroso. Foi atrás do... Você tinha enroscado na minha linha. Aí eu vou filmar. Pequenininho. Vou soltar. Vamos lá. Valeu, amor. Amor, hoje tá com sorte. A gente filha bruta. Uma tornadinha. Uma linha 40. Olha, velho. Mais um elevino. Um elevino. Aí, ó. Escapou. Mas, rapaz. Você vai soltar ele? Não, ele tá medido. Tá medido. Tá uma vergonha, velho. Tá medido. Que não, velhinho. Eu. 32 peguei hoje. Ah, com certeza. Ah, eu ia falar com os olhos do peixe e o meu peixe escapar, mas tá de boa. Que bonito. Pegou a linha, né, amor? Não. Bom? É. Não, bom todo. Ó, caiu a isca dentro do barco. É melhor fazer um molho. Melhor fazer um molhinho, né? Tá. Ó o meu, ó o meu. Ó o meu. Segura. Nossa senhora, pesado. Pesado, velho. Segura. Segura. Meu Deus do céu. Meu filho botou o celular na minha mão, na frente da minha câmera. Levantou? Levantou, lá. É só um milho. Vê se tá filmando, velho. Tá. Boa. Esse é pesado. Puxou pesado. Puxou bom. Pome, pome, pome. Aê, ó. Aê, ó. Aê, ó. A dona do peixe. Aê, minha filha. Puxa. Vou soltar o meu. Fiquei com vergonha agora. Até eu, cara. Não, vim da bichão. Não, aê, bonito. Manda um salve aí, minha filha. Agora é que você mandou bem, viu? Vou tirar ela da boca aqui. Dá aqui que eu tiro pra você, amor. Gente, como que esse peixe fez ali? Daqui, daqui, daqui. Corta. Não tem um alicate aqui, né? Daqui, vida. Na minha bolsa, na minha caixa. Eu não vou nem cortar o vídeo. Depois você edita. Dentro da minha caixa tem, filha. O que foi no meu dedo, filho? Daí. Não, é depois edita. E aí, véi, como é que tá? Como é que tá a filmagem? Não vai lá cair no... Agora deu medida, agora dá bom. Agora dá. Dá pra fazer um molho. Chega lá no acampamento, não vai mexer com esse negócio. Muito bom, parabéns, filho. Pegou? Filma lá, já, pulando. Não tá vendo? Põe a linha dele, pra ver. Pegou só a linha mesmo. Pegou? Pegou. Não. Não, aí, ó. Vou ver que lado que tá. Pegou não, véi. Pegou. Não, se pegou não tem problema não. Eu vou dizer essas coisas depois. Aí. Abaixa a sua vara. Ah, o difícil é que eu tô com as duas mãos ocupadas, amor. Só a vara. Aí. Nice. Iiu! Ó o bitelo. E eu fico olhando sempre o que só tem o peixe. Aí sim, esse é grande, hein? Aí nem engoliu. Esse aqui vai ficar também, né? Como é o nome do peixe, amor? Esse aqui, aqui no Goporé, é conhecido como palmito, mas eu já vi em outras regiões. Ele é conhecido como fidalgo, boca de batom, mandubé, na região de Aripuanã, é conhecido como mandubé. É o danado. Muito bom, muito bom. Pra mim tem tanto valor quanto o cachara. Delicioso. Muito bom. Muito gostoso mesmo. Valeu. Eu vou ter que, eu vou ter que... Ah, monstro, menino. Isso é grande. Mostro, mostro, mostro. Olha só. Mostro, mostro. Mostro. Olha, que coisa linda. Eita, mas... Olha que coisa linda. Muito bonito o peixe, viu? Agora eu vou ver se eu fiz a minha. Pera lá. Escapou. Nossa, você viu? Eu vi, eu vi. Não tava filmando não, né? Eu acho que não pegou não, vida. Beleza. Tá lá, ó. Tem que ser de lá. Ó, tá lá, tá lá. Tá vendo? Ó, tá vendo? Ó. Mais uma, vai. Isso, galera. Deu no meu. Tô gostando de ser câmera bem, não, viu? Tô perdendo fisgato. Você tá fazendo eu perder peixe? Vou filmar as duas aqui, ó. Pra provar que eu tô perdendo, ó. Minha vara tá atrapalhando, né? E aí, ó. 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 um barbado aí sim isso aí eu vou finalizar esse vídeo aqui com vocês porque o tempo mudou, ficou frio demais mas mesmo assim a gente pescou bastante como vocês viram aí no vídeo, só que hoje é o último dia do acampamento a gente já vai levantar o acampamento e ir embora amanhã cedo e é isso aí, fica pro próximo vídeo, não esquece de compartilhar, comentar, curtir e se inscrever no canal pra ajudar a gente a crescer tchau, tchau até o próximo vídeo